Olá, tudo bem? Na semana passada eu falei sobre o novo podcast do professor Clóvis de Barros Filho. No final, convidei você que acompanha o hashtag HojePode a enviar sugestões de outros podcasts de filosofia. Hoje eu reúno três que foram bastante citados. Além destes, apareceram também menções a duas produtoras de conteúdo que têm a ver com o assunto e possuem muita audiência na web, a Maria Homem e a Viviane Mosé. Na verdade, ambas publicam com mais regularidade no YouTube e são excelentes conversas também. A Viviane Mosé até criou um canal de podcasts nas plataformas, mas não atualiza os conteúdos há cerca de dois anos. Como não dá para falar de todos em um só boletim, aqui eu destaco os três mais citados e que estão ativos. Sendo assim, hoje vamos falar de filosofia pop e dos pops da filosofia. O primeiro destaque é para o doutor em filosofia Marcos Carvalho Lopes. Há oito anos, ele criou o Filosofia Pop. Com apoio de produção do especialista em engenharia de sistemas Murilo Ferraz e da atriz Maria Elisa, ele recebe convidados e disponibiliza a cada 15 dias conversas com duração entre uma e duas horas. São mais de 160 episódios e de 4 milhões de downloads, o que é bastante relevante, já que o conteúdo do Filosofia Pop é independente e compete com nomes que estão constantemente na mídia. De acordo com o Marcos Carvalho Lopes, a proposta do Filosofia Pop é divulgar filosofia como parte da cultura, promovendo o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Isso é um detalhe muito importante porque faz com que os episódios tenham um interesse mais amplo, mesmo quem não é da área acaba gostando aí de muitos dos papos que estão no Filosofia Pop. Outro podcast que originalmente é feito para o YouTube, mas está também nas plataformas em áudio, é o Falando Nisso Mesmo, de Christian Dunker. O psicanalista mescla conteúdos em que responde aos internautas com outros, em que faz uma análise de filmes que trazem discussões sobre o comportamento humano. Então, gente, está disponível na Netflix essa nova minissérie que filma, dá uma outra substância de imagem para esse clássico dos quadrinhos, que tinha a primeira aparição, data de 1988, Sandman, Homem de Areia. E entre os pops da filosofia está ainda claro o professor Mário Sérgio Cortella. O podcast que ele produz reúne os boletins do Academia CBN. Com duração média de sete a oito minutos, a conversa de Cortella é veiculada na programação da emissora e, em seguida, distribuída nas plataformas de áudio. A proposta de Cortella é trazer reflexões e provocações a partir de assuntos que estão na pauta do dia. Filosofia pop, falando nisso mesmo com Christian Dunker e Academia CBN com Mário Sérgio Cortella. Três conteúdos que nos fazem pensar sobre as relações humanas nos dias de hoje a partir da filosofia e da psicanálise e que enriquecem a podosfera, esse incrível universo dos podcasts.